1888 foi o ano da criação da repartição central meteorológica. De lá para cá muitas coisas mudaram e atualmente são 130 anos investindo em pesquisas climatológicas que garantem a segurança da navegação nas águas dos mares e dos rios. Para celebrar essa data, a Diretoria de Hidrografia e Navegação realizou o seminário 130 anos da meteorologia na Marinha. Essa data é um marco, são mais de 100 anos, na realidade 130 anos que a Marinha efetivamente se dedica a essa atividade de previsão meteorológica principalmente para as operações navais, para o apoio às operações navais, mas também para a segurança da navegação, para a segurança do tráfego aquaviário. Então é uma atividade muito importante em que a Marinha é uma das pioneiras aqui no país dessa atividade meteorológica e efetivamente tem um futuro muito grande pela frente. O seminário contou com palestras sobre a história meteorológica na Marinha, a implementação da previsão numérica do tempo, os desafios da previsão do tempo e as perspectivas para o serviço meteorológico. A Marinha como pioneira, podemos dizer, porque o primeiro serviço meteorológico organizado do país foi esse da Marinha, ela teve um papel muito importante no início dessas atividades que hoje são extremamente, tem várias aplicações no país.